Bom dia, meus queridos. São seis horas e quatro minutos da manhã e vamos começar o dia com o pé direito. Eu sei que muitos de vocês estão passando por muitas dificuldades, muitos problemas, muitas dúvidas, o desânimo batendo na porta, mas iremos vencer. Você vai vencer, você ainda vai dar essa volta por cima. É isso que nós acreditamos no nosso canal. Vamos lutar todos os dias por essa vitória. E a gente acredita que você vai sair dessa e você vai conquistar uma vitória. Hoje vamos falar de dois assuntos muito importantes. O PT busca fazer um acordo com o partido chinês. Aquele partidinho. Aquele que você sabe. Imagina você, o PT, buscando um acordo com o partido chinês. Você está entendendo o que está acontecendo. Você está entendendo como que eles estão indo para a canhota cada vez mais. E também vamos falar sobre Mourão, o defensor dos militares melancias. Inacreditável que o Mourão, ele teve a coragem de defender um bando de melancias. Vamos falar com isso, porque é muito mais complicado do que você pensa. Vamos falar sobre essas coisas. Meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito ainda, inscreva-se no canal. Dê o seu joinha. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Joga no grupo do WhatsApp, grupo de Telegram. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível para que eles entendam o que acontece nesse nosso Brasil. Que cada dia de Brasil é um mês de notícias. Se eu ficasse o dia todo fazendo vídeo, eu acho que eu conseguiria botar aí 10 vídeos por dia com notícias novas todos os dias que vêm saindo. Então vamos entrar direto ao assunto. Vamos aqui na questão, primeiramente, da questão do Mourão. O Mourão, cara, isso aqui. Quem é que está aqui e você gosta do Mourão? Quem é que gosta do Mourão? Bota duas mãozinhas aí. Quem é que gosta do Mourão? Fábio, eu não sou fã do Mourão. Bota uma mãozinha só aí para a gente ver quem é que gosta e quem é que não gosta do Mourão. Claro que tem de tudo, né? Vamos lá. A irritação de Mourão com parlamentares na CPMI. Você lembra que nós até colocamos o vídeo aqui do George Seif muito emocionado falando de um dos melancias lá, chamando-o de covarde? Você lembra disso? Então esse assunto aqui é muito mais complicado do que você pensa. É um assunto muito complexo. E o problema nosso, nos conservadores brasileiros, é que nós somos crianças na política. Nós somos os jovens na política. E por sermos jovens, a gente comete muito erro. Falta maturidade. Falta pragmatismo. Falta muita coisa que a gente, às vezes, perde na política. A gente não entende na política. E é isso que a gente vai aprendendo todo dia. Então o que a gente vai ter que fazer aqui é realmente uma coisa equilibrada. O que eu venho sempre falando para vocês. Não tem nada de errado você criticar as Forças Armadas e apontar os erros das Forças Armadas. Isso não é errado. Não é nada de errado você brincar, zoar com as Forças Armadas, chamar de melancia. Não tem nada de errado nisso. Mas no final do dia, nós temos que ter o pé no chão para saber que se está ruim com eles, será muito pior sem eles. Então a brincadeira é válida? É válida. A crítica é válida? É válida. Mas no final do dia, com a sabedoria de que se está ruim com eles, seria muito pior sem eles. No nosso próximo assunto, nós iremos falar sobre o acordo que o PT está querendo fazer com o Partido Comunista Chinês. Que acordo é esse? Então você vai entender o que a gente não podemos abandonar as Forças Armadas pensando que isso seria melhor para o Brasil. Porque não será melhor para o Brasil. Lembra de 64. Lembra disso. Vamos lá. A irritação de Mourão com os parlamentares na CPMI. O senador Hamilton Mourão, do Republicanos, ex-vice-presidente da República, está irritado com o tratamento que os militares do Exército têm recebido por parte de alguns parlamentares na CPMI do dia 8. Em uma publicação nas redes sociais, o senador, que também é general, comentou sobre honra, coragem e decoro parlamentar. É. Agora, eu gostaria de perguntar para ele, referindo-me ao próprio general Melancia, que ele está dizendo aí, eu gostaria de saber onde está a honra, a coragem e o decoro militar daquele sujeito. Porque ele está questionando um parlamentar. Ele está questionando, certamente, o George Seif, porque ele o chamou de covarde. Agora, eu gostaria de perguntar ao Mourão aí, aonde está a honra, a coragem e o decoro militar daquele Melancia que botou as pessoas, né, dentro do ônibus, as enganou para levá-lo para o lugar errado. As pessoas nem pensavam que estavam indo para lá. Vamos lá. Sobre honra, coragem e decoro parlamentar, aqueles que aproveitam do seu foro privilegiado e de suas prerrogativas inquisitórias em uma CPI. Outra coisa, diga-se de passagem, Mourão, não existe mais privilégios, né, foro privilegiado. Isso não existe mais no Brasil, tá? Não existe mais. Existe uma mentira de que existe o foro privilegiado. É a mesma coisa da liberdade de expressão. Existe uma mentira de que existe uma liberdade de expressão. Mas, na verdade, dependendo do que você fala, você pode até ser preso. E, dependendo do que o cara que tem foro supostamente privilegiado fala, também pode ser preso. Então, não existe mais foro privilegiado. Ofendendo e difamando pessoas que lá estão. Paramos aqui. Pessoal, eu não sou nenhum advogado, mas difamação é quando, basicamente, você... Difama. Ou seja, você fala mentiras sobre aquela pessoa. Você tá falando que aquela pessoa é isso, mas a pessoa não é. No caso, o George Seid não fez nenhuma mentira. Não foi uma difamação. A verdade não é difamação. Se você diz que a pessoa A é uma pessoa A, não é difamação se de fato for. Não é. Não é. As pessoas... Pessoal, não é difamação chamar um bandido de bandido. Se o bandido é bandido, né? É uma pessoa que realmente foi julgada e condenada em todas as instâncias. Então, você não pode ser processado e chamar um bandido de bandido quando ele é bandido. Entendeu? Então, não é difamação chamar um covarde de covarde. Não é difamação chamar um melancia de melancia. Não é, tá? Então, o Mourão tem que botar as pilhas dele ali no lugar e entender onde ele tá. Estão lá formalmente designadas para prestar esclarecimentos. Não são dignos representantes dos votos que receberam. E pior, demonstram sua valentia. Só se presta para redes sociais, escreveu Mourão. Ô, Mourão, você é muito valente, mano. Você é valente pra caramba. Você é um cara valente, né? E o general também é valentão. Ele colocou várias mulheres e crianças dentro de um ônibus para ser presos. É, valentão. Muito valente. Realmente, você... Toda a coerência do mundo está aqui na fala do Mourão, né? E aquela coisa. Pessoal, você deixaria de votar para o George Safe porque o George Safe chamou o melancia de covarde? Não penso que sou. E agora, vamos ter o balanceamento. Não quer dizer que a gente é contra o exército. Não quer dizer que nós estamos contra as forças militares. Nós sabemos que a maioria ali são pessoas do bem. Não somos contra a instituição porque a gente sabe que se está ruim com elas, muito pior sem elas. Então vamos entender isso aí. Conforme intelectores de Mourão, o recado não tinha nome, mas tinha endereço. O general se referia à participação do senador George Safe na sessão da CPMI na quinta-feira, dia 14. Na ocasião, Safe chamou o general Dutra, ex-chefe do comando militar do Panalto, de covarde. Você concorda que esse militar foi covarde? Vai no comentário, diz para mim se na sua opinião ele foi covarde, né? Aquela ação de fazer com que as pessoas fossem colocadas, mulheres e crianças, dentro de um ônibus e foram levados para onde eles nem sabiam onde, pensavam que iriam ser soltos ou para casa ou para outro lugar e terminaram todos na cadeia. Na CPMI, Safe mostrou um vídeo da oitava de Dutra, da CPI, do dia 8 de janeiro, do Distrito Federal. O ex-chefe do CMP relatava que, na noite do dia 8, ligou para Gedias, então ministro do GSI, para pedir que desmobilização no acampamento em frente ao quartel-general em Brasília fosse realizada apenas na manhã do dia seguinte, dia 9. Gedias teria tentado convencer Lula, mas não obteve sucesso. Insisti e ele passou o telefone para que eu falasse com o presidente, continuou Dutra. Expliquei ao presidente que, até o momento, o lamento era devido à depedação, mas que se desmobilização acontecesse naquela noite, poderia acontecer morte. O presidente concordou. Na conversa, Lula teria dito que todos os que estavam nos acampamentos eram criminosos. E Dutra teria concordado. Dutra ainda elogiou a inteligência emocional do presidente. Eu fui altamente criticado aqui, porque outro dia estava fazendo uma live, e várias pessoas que estavam na live, até uma que era psicóloga, uma psicóloga que me odeia, porque eu falei várias verdades e ela não gostou da verdade. Falei das verdades sobre o Marcos Duval, falei várias verdades aí que tem gente que não gosta de verdade. E eu falei para ela que, na minha opinião, não existe inteligência emocional. Aí houve um debate. Eles me questionaram, dizendo que existe uma teoria. E eu falei para eles, a teoria existe. Só que eu sou contra essa teoria. E eu não sou contra essa teoria porque eu penso ser... Não, porque eu leio livros de psiquiatras, de psicólogos, que também são contra. E um deles que eu estava vendo e também é contra, é um tal de Cury, um grande conhecido no Brasil. Esqueci o primeiro nome dele. Não sei se é Jorge Cury. Não, Jorge Cury é o cara do futebol, eu acho, né? Mas é um cara que eu estava assistindo o vídeo dele, ele fez até uma live no... Ele fez uma live no Flow. E ele é um psiquiatra, um dos mais lidos no mundo. E ele falava exatamente sobre isso, da inteligência emocional, que ele diz que isso não existe, isso é um factóide. Então é só uma opinião. Eu acredito, o Lula ter uma inteligência emocional é uma brincadeira. do presidente. Além de ser nas redes sociais, internautas ofenderam o ex-chefe do CPMI, do chamado general Melancia. Verde por fora e vermelho por fora. Por que isso é uma ofensa, chamá-lo de Melancia, se ele é? A insatisfação de Mourão também se estende aos atraques proferidos pela base governista. O senador também não teria gostado do modo como o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem do ex-presidente Bolsonaro e o colonel Jean Longwood Jr., foram tratados pelos membros do colegiado. Na avaliação, o ex-vice-presidente, quando os militares vão ao colegiado usando a farda, representa a instituição do exército. Portanto, respeitá-los atinge a culpa das... Desrespeitá-los atinge a culpa das Forças Armadas. Em resposta, Romilto Mourão, nas redes sociais, Seife debateu. Aqui está o Twitter, olha só. Sobre honra, coragem e decoro parlamentar, aqueles que se aproveitam de seu fórum privilegiado e de suas prerrogativas inquisitórias na CPMI, ofendendo, difamando pessoas que lá estão formalmente designadas para prestar o esclarecimento. Aí botou aqui o Seife. Para o covarde do Dutra, prevaricador dos jedias e demais nádegas flácidas do alto comando, que estão dentro ou fora das Forças Armadas, atualmente, deixo para reflexão o significado de perfidia. O que é perfidia? Cometer perfidia, entendida como o ato de matar, ferir ou capturar que apele com intenção de enganar a boa-fé de um adversário para lhe fazer crer que tem o direito de receber ou obrigação de assegurar a proteção previstas pelas regras do direito internacional humanitário. Então você viu que aquilo ali foi a jogada, realmente, que fizeram isso, colocaram as pessoas no ônibus e levaram. Por isso que ele ficou perdavida. Então, eu concordo plenamente com o George Seife. Eu acho que o general foi o Melancia e o povo brasileiro tem todo o direito de chamar de Melancia. E reforço, isso não quer dizer que nós somos contra as Forças Armadas, porque na briga do governo Lula com as Forças Armadas, nós apoiamos as Forças Armadas. Apoiamos a briga e que as Forças Armadas ganhem essa briga. Basicamente é isso. E aqui nós temos aqui o outro assunto, que é o 2, que é muito preocupante. Muito preocupante. Vamos ao nosso tópico número 2 aqui. Olha só isso aí, pessoal. Já esqueceu de dar o joinha? Tem gente que já esqueceu, porque estou vendo que muitas pessoas não têm dado joinha. E se os nossos vídeos não chegarem a 10 mil joinhas, por exemplo, a gente faz menos vídeo. Eu estava fazendo 3, 4 vídeos. Como algum vídeo não chega a 10 mil joinhas, a gente faz só 3. Não chegou a 10 mil joinhas, a gente faz só 2. Se 2 vídeos por dia não chegaram os 10 mil joinhas, a gente faz 1. A gente vai fazendo até o pessoal botar o joinha. Tem gente esquecendo. Acordo, olha esse, acordo que o PT vai assinar com o Partido Comunista da China. Eu falei para vocês na live de ontem, que é o seguinte, o Lula, ele é aquele que tenta agradar os dois, deuses, os dois mestres. Ele quer agradar o comunismo e quer agradar o globalismo. Ele quer beijar o Putin e beijar o Biden. E isso não vai funcionar. Ou ele vai abraçar o Biden, ou ele vai abraçar o Putin. Os dois não vai dar. E por detrás do pano, por debaixo da mesa, o Lula começa a negociação com o Partido Comunista, para juntar o Partido Comunista Brasileiro, o Partido do Lula, com o Partido Comunista Chinês. Isso aqui é muito preocupante. Porque nós já venhamos falando há muito tempo, grande porcentagem da população brasileira tem medo de que o Brasil se torne um comunismo. E isso aqui é um passo ao comunismo. Mais um. Você tem aí o Foro de São Paulo com esteroide, que é o BRICS, e agora essa aproximação do partido. Membros do Partido Comunista da China e do Partido dos Trabalhadores irão se reunir nesta quarta-feira, dia 20, em Brasília, para assinatura de um acordo de integração internacional. O encontro ocorrerá na sede nacional do PT, na capital federal. Cara, o Partido Comunista Chinês junto com o PT. E aí me vai chegar alguma pessoa dizendo que não existe comunismo. Como o Barroso, né? O Barroso disse que o comunismo nunca existiu. Porque o comunismo nunca existiu. O comunismo. O Barroso. Poxa, Barroso. Fica aí como juiz da Suprema Corte. Tenta falar da Constituição. Porque a Constituição, para vocês, já está difícil para caramba de entender e interpretar. Aí vocês querem falar de política. Não dá, Barroso. Não dá, Barroso. Comunismo não existe, de acordo com o Barroso. Aí fica difícil, né? Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. O PT não informou o que exatamente significa esse acordo. Fontes ligadas à esquerda, ouvidas pela reportagem, disseram apenas que a assinatura de acordos entre os dois partidos é uma tradição. As duas organizações tentam manter proximidades há anos. Em junho deste ano, uma comitiva do PT foi enviada à China para consolidar a cooperação entre as legendas. A presidente do PT, Gleif Hoffmann, e Li Xi, secretário da Comissão Central de Inspensão Disciplinar do Partido Comunista da China, serão os responsáveis pelas assinaturas dos documentos. A aproximação do Brasil com a China é observada com cautela, já que o regime autocrata de Xi Jinping é acusado de cometer uma série de infrações contra os direitos humanos. Há dez anos, ocupado o cargo de presidente chinês, Xi Jinping é acusado de fazer presos políticos e perseguidos religiosos. Cara, é uma preocupação gigantesca, porque isso aqui é um passo adiante ao comunismo, né? Já que nós falávamos isso, já vivemos falando isso aqui há algum tempo, que o PT quer isso, que o Lula quer isso. O Lula ficou no poder, porque as pessoas falam, mas Fábio, o Lula ficou no poder, o PT ficou no poder durante quatro mandatos seguidos, e eles não fizeram o Brasil do comunismo. Então, como é que agora vai fazê-lo? Bom, querer não é poder. Desculpa. Querer não é poder, a gente sempre fala sobre isso, mas é fato de que o Lula sempre quis. O que o Lula não conseguiu fazer, quando ele estava no governo, Nicole Nadia não estava no governo, era penetrar nas Forças Armadas. As Forças Armadas é o que deixou o Lula sem saída. O Lula não tinha como fazer do Brasil um comunismo, porque as Forças Armadas não iriam permitir que isso acontecesse. Então, o Lula tem feito muita coisa para que isso aconteça. Mas, graças a Deus, ele não tem tido sucesso. Por isso que nós temos que ter muita cautela quando o povo brasileiro rejeita os militares, entendendo que os militares, a maioria, são pessoas do bem, e os militares é a única coisa que realmente pode parar o comunismo no Brasil. Então, você atacar os militares, você criticar, você brincar, você zoar, é uma coisa. Você estar contra, aí já é burrice. Já é burrice, porque você estaria dando a chave do Brasil para que o Lula transforme o Brasil no comunismo. Quer dizer, é tipo aquele cara que está no barco, querendo afundar o barco, e ele não se importa que ele está dentro do mesmo barco. É o que o petista sempre fez quando o Bolsonaro estava no poder. O Bolsonaro no poder, todo petista torceu para que o Brasil afundasse, mesmo ele estando dentro do barco. Porque o problema, ele não se importa com ele. Ele quer afundar, mas ele quer estar certo. Ele quer estar certo. Esse que é a pior coisa. Cara, eu não quero estar certo. Eu não quero estar certo acima de tudo. Não. Eu quero estar errado. Eu quero estar errado. Eu queria estar errado de a gente fazer uma previsão que o Brasil terá um crescimento medíocre, que a inflação vai aumentar. Eu queria estar errado, entendeu? Então, as pessoas têm que botar o pé no chão sobre isso. Entender essa jogada. O Lula quer porque quer fazer do Brasil um comunismo, mas não vai conseguir, porque as Forças Armadas estão lutando, ou lutariam, para que isso não acontecesse. Então, nós temos que ter essa visão pragmática da política. Eu vou zoar, eu vou criticar, mas no final do dia, entre as Forças Armadas e Lula, eu sou Forças Armadas, sem dúvida nenhuma. O Lula está aqui nos Estados Unidos hoje e certamente farei alguns vídeos sobre a fala do Lula aqui nos Estados Unidos, as repercussões mundiais. Tudo indica que aqui nos Estados Unidos, como eu falei para você, o Lula vai puxar um saco do Ocidente. O Lula vai se reunir com o Zanlisky. Ou seja, você vai ouvir um Lula diferente do que você ouviu Lula na China, porque o Lula está servindo a dois mestres. Então, quando ele está com os comunistas, ele vai falar para agradar o comunista. Quando ele está com os globalistas, ele vai falar para agradar os globalistas. No Brasil, a mesma coisa. Quando ele ataca os Estados Unidos e o Ocidente, ele levanta à esquerda raiz, os comunistas. Quando ele abraça o Biden e ele tem uma reunião com o Zanlisky e ele fala sobre a questão do Zanlisky, etc., ele agrada, então, a grande mídia brasileira e tudo aquilo que a gente vê. Tá bom? Então é isso aí, galera, que a gente veio falar hoje. Deus abençoe você, que você tem um dia maravilhoso. 22 minutos de benção. 22 minutos para você ter uma visão do que aconteceu hoje no nosso Brasil. Tá bom? Tchau, tchau. Vejo você um pouquinho mais tarde. Assim que o Lula começar a falar as cagadas dele na ONU, a gente vai falar com você. Tchau, tchau.